Cheguei agora em meu sítio, nem coloquei comida para os bichos Lá já tem um bentivir, ó Tem outro passarinho tomando água Vários tico-tico Tem uma choca barrada cantando aí Quem-quem Agora eu vou botar milho Vou botar manga E vou renovar a água ali, ó Tem a pombinha aqui também, ó Ela tá com um ninho aqui, ó Eu vou afastar que ela vai vir Quer ver? O sertão vão tá carecendo de chuva O cardeal chegou, ó Ó a pombinha Tá querendo vir pro ninho, ó 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 É o show. É o show.